Estou aqui nos Jogos Olímpicos de Paris, mais especificamente no Jardin... Jardin de Luxembourg. Ah, merci. Pra te ajudar a escolher o seu modelo de Garmin. A 3X Action, revendedora oficial de Garmin no Brasil, super parceira, me ajudou a vir pra cá. Então eu vou te explicar tintim por tintim, tem até a cola, porque são muitos modelos nos das funções. Tá um vento, eu vou ficar me parecendo a cacatua, eu vou botar um bonezinho aqui, tá? Deixa eu ver aqui... Pronto. O Sérgio, que é o dono da 3X Action no Brasil, me contou que a Garmin é uma empresa, na verdade, de tecnologia e automação pra pousar avião. Você sabia, Saulinho? Não. É, a Garmin tem umas coisas em avião que se precisar, se aperta lá, a Garmin pousa o avião sozinho. Então assim, é uma empresa de baita tecnologia e os relógios foram consequência do desenvolvimento tecnológico que eles fizeram em coisas bem mais complexas. Então a Garmin, ela, meu, tem tanta função, tem tanto monitoramento de saúde aqui, que eu confesso que eu tô aprendendo a usar, porque eu aprendi aqui pra mostrar pra vocês. Tem muita coisa. A Garmin tem várias linhas de relógio. Pra quem corre, a mais legal é a Forerunner. Eu vou te falar dessa linha e vou falar de dois outros modelos de outras linhas também. Começando pelo Forerunner 55. Ele é um modelo de entrada. Ele vai te dar tudo o que você precisa pra correr, sua velocidade, seu pace, sua cadência. Ele tem, inclusive, um alerta de cadência, se você quiser colocar. Média frequência cardíaca, claro. Tem monitoramento de sono. Montagem de passos por dia. E você consegue controlar a sua música por ele. Como assim? A sua música tá no seu celular, mas você quer mudar de música, você muda por aqui. O 55 já vem com um negócio que é muito legal, que chama Pace Pro. Uma tecnologia que diz assim, ó, Garmin, eu vou fazer essa prova aqui, tá? Ela tem essa altimetria. E aí ele te ajuda, por exemplo, se vai chegar numa subida, ele te avisa antes que, ó, vai ter uma subida. Então é melhor nesse trajeto você fazer tal ritmo, na subida fazer outro ritmo. Ele te ajuda a alcançar o seu objetivo naquela prova. Ele tem uma função Body Battery. Quão recuperado tá seu corpo? Com quanta energia você tá? Com isso ele sugere, olha, hoje é melhor você fazer um treino mais intenso em outro horário, porque agora você tá com pouca energia. A tela dele não é de AMOLED. AMOLED é como o nosso celular, que é super vibrante, super bonitinho. A tela do 55 não é assim. Ela é uma tela com um pouco menos brilho, cores menos vibrantes. E a bateria dele dura aproximadamente duas semanas. Então se você quer começar a correr, falar assim, ah, eu quero começar, eu quero um relógio pra começar. O 55 super te atende. Além disso, ele tem Bike, tem função pra você andar de bicicleta, tem função de corrida na esteira e tem função de natação em piscina. Essa função, ela também pode ser usada em águas abertas. Só perde um pouquinho a precisão. Agora vamos pro próximo modelo, que é o Far Runner 165. O 165 agora ele vem com AMOLED, que é igual o meu aqui. Deixa eu ver se dá pra focar. Tá focando, produção? Dá pra ver que é muito brilhantinho e bonitinho. O 165 já tem a tela assim. Além disso, ele inclui também natação em águas abertas. Ele estima o VO2 máximo. E ele mostra a variação de frequência cardíaca, que é uma métrica importante pra saúde. Então, ele tem um relatório da manhã. Você acorda, tem relatório da manhã, que mostra como foi sua variação de frequência cardíaca, como foi sua qualidade de sono. O 5.5 também monitora sono, tá? Mas esse aqui usa mais ferramentas, mais variáveis, mais coisas no seu corpo pra dar esses relatórios. O 165 também já vem com oximetria. Oximetria, sabe quando você vai pro hospital, que bota um negocinho aqui no teu dedo pra ver a saturação de oxigênio, quanto oxigênio tem no seu corpo? O 165 faz a mesma coisa. Ele joga uma luz aqui, que consegue ver pelo comprimento de ondas, quanto de oxigênio tem nas suas emassas. E o 165 vem com a função de navegação. Você consegue colocar trajetos nele. Ah, eu quero correr 10 quilômetros. Aí ele faz o trajeto pra você e vai te falando, vira pra direita, vira pra esquerda. Na parte de corrida, sabe? Cadência, comprimento de passo. Ele também mede mais coisas. Ele mede tempo de contato, tempo com o pé no chão e oscilação vertical, que são medidas que ajudam a gente a entender performance. Ele também infere potência. Alguns treinadores estão começando a usar potência nos seus treinos. O 165 já tem. Agora uma sugestão pra você usar todos esses dados de Garmin. É legal você se comparar com você mesmo. Por exemplo, você olha o seu tempo de contato, quando você começou a correr e aí depois de um tempo treinando, fazendo treino de tiro, que você tá sentindo que você tá correndo melhor, você olha o tempo de contato de novo. Provavelmente esse tempo vai estar menor. Porque quanto menor o tempo de contato, melhor é a eficiência da corrida. Então você se compara com você mesmo. Não fica muito na crise de se comparar com números padronizados, tá bom? Ah, e o 165 já tem a função Music ou não Music. Como que é a função Music? Você consegue, além de controlar a música aqui, armazenar a música aqui. Por exemplo, eu tenho Spotify, eu pus meu Spotify aqui, aí eu consigo baixar a minha playlist aqui e sair pra correr sem o meu telefone. Eu ouço direto do relógio. Isso é bem legal, principalmente em São Paulo, quando eu tô com medo de sair com o telefone. Vamos agora para o 4Runner 265, que é esse aqui. Mostra o seu, Saulinho. O meu é o menor, que é o 42, o do Saulinho é o maior, que é o 44, tá? Eu super usaria o maior também. E eu sou bem pequenininha, tá, gente? Eu gosto dessa estética... Tô de relógio, sacou? Olha a diferença do 165 pra o 265. Ele continua sendo de AMOLED, mas aqui agora é Gorilla Glass, sabe aquele potente? O 165 era um vidro, aqui é Gorilla Glass. E o 265, além de ter natação em piscina e águas abertas, tem a função de transição pra triatlon, tá? E aí tem tudo que eu já falei no 165. VO2, oximetria, body battery, tecnologia Pace Pro, que te ajuda a entender qual ritmo você deve fazer em cada momento da prova. Variação de frequência cardíaca, que é uma coisa importante pra saúde. Relatório matinal com tudo isso. Você entendeu que conforme a gente vai subindo, a gente acrescenta um pouco mais de tecnologia ao modelo anterior. Então tem tudo que o anterior tinha, mas uma coisinha. A bateria. A bateria deste querido, na descrição do site, tá? Que dura 20 horas no modo GPS. O que quer dizer? 20 horas você correndo. Nossa, eu esqueci de falar uma coisa importante. de todos eles, eles recebem notificação, tá? Do telefone. Todos eles você consegue ver a notificação aqui. A partir do 165, então 165, 265 e o próximo que eu vou falar 965, você consegue responder a mensagem pelo telefone se você tiver Android. Então funciona como um smartwatch também, tá? Então, essa história das 20 horas da bateria, né? Se ele estiver funcionando. Gente, o meu, o que que eu faço? Embora eu tenha a opção de receber as mensagens aqui, ai, eu não quero. Eu não quero receber mensagem, não, 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 não quero. Vou enlouquecer. Então eu não uso. E ele tem duas opções. Ele pode ficar sempre com a telinha ligada, que é o que o Saulo deixa, ou ele pode desligar a telinha. Ele só liga quando eu olho pra ele, o que eu acho maravilhoso. Ó, agora ele desligou. Dito isso, cara, eu carrego uma vez por mês esse relógio. Eu corro com ele três vezes por semana, eu carrego uma vez por mês. Eu achei assim a bateria. O Saulo carrega cada quatro dias porque ele deixa o tempo inteiro ligado. Por que que você deixa o tempo inteiro ligado? Diz pra mim. Eu gosto. Pode ver a hora sem ter que mexer o braço. Tipo assim, ó. Como é que eu vejo a hora agora? Assim? Assim. Aham. Gente, não use isso. Agora vamos pro 965, que é o Supra Sumo da linha Forerunner. A bateria dura mais. Esse aqui, ó, é polímero reforçado de fibra, que é um plástico. O 965 é titânio. Entendeu? Titânio. Gente, ele tem. Eu fui ver os esportes que ele tem. Tem tanto esporte. Esporte na neve, não sei o que. Quase que eu achei que ele tinha aquele esporte. Sabe aquele esporte do Canadá? Curling? Como é que é? Os caras ficam... Tem tudo aqui. Tem esqui. Tem bike na rua. Bike no cascalho. Tem tudo. Ele tem tudo que eu já falei que os outros tinham. E o GPS dele liga muito rápido. Porque é assim, ó. Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Corrida. Aí ele vai ficar aqui, aguardando o GPS. Até o GPS achar o relógio. Ele não demora muito, tá? Ó. Achou. Foi o quê? Sei lá. 5 segundos, 10 segundos. Parece que o 965 você aperta o cara já acha. Impressionante. Bom, então. Se você quer começar, 5x5. Se você quer triathlon, 265. Se você quer uma estrutura mais robusta, mais maravilhosa, 965. E o 65 se você quer uma tela de AMOLED e mais funções de monitoramento da sua saúde. De operação de frequência cardíaca e tudo mais. Então terminamos a linha Firerunner. E a linha Venom. A linha Venom, ela faz basicamente o que o meu relógio faz. Só que ele é mais bonitão. Ele é mais bonitão. Ele é de aço no oxidável. Ele tem uma cara de relógio mais fino. E ele é mais amigável com essa coisa da comunicação iPhone, Android com relógio. Então você vê a notificação, você consegue responder a notificação se você tem Android. Ele tem uma cara mais chique. Eu usei já o Venom. Eu gostei dele. Está ventando aqui, galera. Vai dar uma balançada. Mas eu senti aqui, por exemplo, o GPS demorava um pouquinho mais para achar. Ele tem música também. Então assim, super funciona para correr. Mas ele é mais legal nessas funções de smartwatch. A linha Firerunner, a partir de qual que tem música? A partir do 165. Você pode escolher. Tem o 165 com música ou sem música. Você escolhe. Música é quando você consegue armazenar a música aqui, tá? Você pode correr sem o celular porque a sua música está aqui. O 265 já é, já vem sempre, tá? Então o 265 com o 965 sempre vai ter música. Aí eu vi uma vez que, ah, quando liga a música o GPS fica ruim, a música fica ruim. Ah, eu não achei nada, gente. Corri, treino longo com a música. Deu uma engasgadinha duas vezes. Mas assim, um treino de duas horas, engasgar duas vezes, achei perfeito. Caiu tudo aqui, aproveitei para tirar o boné. Vamos ver. Se eu estiver descabelada, vocês perdoam. Falamos da linha Firerunner, do Venom. E tem a linha Fênix. A linha Fênix é a seguinte, ela é toda muito de titânio, estruturadona. E ela pode mergulhar muito fundo. Sei lá, quanto é? 10 metros? 100 metros? É muito. A linha Firerunner, você pode entrar com ela na água até 5 metros. Todos. Então o Fênix, ele é mais robusto, sabe? Você pode olhar todos esses modelos na 3X Action, que é revendedora oficial de Garmin no Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo. E com o meu cupom RAQUEL, você tem desconto. O desconto varia de modelo para modelo. Então entra lá e coloca Raquel. Eu espero que eu tenha sido clara, como tem muita função, é difícil de explicar tudo. Eu vou pedir para o Sérgio também vir responder as perguntas de vocês aqui. Então deixa um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal, porque eu falo de relógios, de tênis, de biomecânica de corrida, de saúde na corrida. E eu te vejo no próximo.